Se ela sentar gostoso vai vir um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Se ela sentar gostoso vai vir um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido, ou dá pra trabalhador Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido, ou dá pra trabalhador Essa aqui é foda, vai dar um problema Sexo Amanhecer eu vou tá chocando, sou chocando, sou chocando Vai bu, vai bu, vai bu, sai bucetiano Se ela sentar gostoso vai vir um CPF novo Se ela sentar gostoso vai vir um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Se ela sentar gostoso vai vir um CPF novo Se ela sentar gostoso vai vir um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido, ou dá pra trabalhador Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido, ou dá pra trabalhador Essa aqui é foda, vai dar um problema Sexo Amanhecer eu vou tá chocando, sou chocando, sou chocando Vai bu, vai bu, sai bucetiano Vai bu, vai bu, sai bucetiano